ARABIRU 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 Pra poder que a nossa samba Já todo pé na mão vai tanto esperar Pra você me entender até mesmo e aprender pra me comunicar ARABIRU 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 Eu conheço muita gente que querem dizer pra frente, bota a cara pra quebrar ARABIRU 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 Música e a música que parece que tem. É que você está fazendo as tocou o performance. E então você está fazendo as tocou o fábri, e a música Eu vejo, eu vejo sim, ver a luz é meu prazer, é prazer se é junto a ti. Flores um pouco, eu vejo este país, revelando o coração, ver o que estás feliz. Há um outro que, que é como eu te quero, há um outro que, que é como eu te quero. Há um outro que, que é como eu te quero. Quero bailar contigo, quero bailar cruzar o ritmo. Quero bailar, cruzar o ritmo. Quero bailar contigo, quero bailar cruzar o ritmo. Quero bailar, cruzar o ritmo. Quero bailar, cruzar o ritmo. Quero bailar. Quero bailar, cruzar o ritmo. Quero bailar, cruzar o ritmo. Em seu fim, som de volta, se viver em um palácio ou ir frente a sua porta Me quedo com suas mãos, casando-lhe a minha vida Me quedo com sua angústia, a um passo de caer Me quedo com seu corpo, as horas que hagan falta La quero assim, criándome Me quedo com sua angústia, a seu lado e a seus pés Me quedo com seus sonhos que tuve e não o creu Me quedo com seu corpo, as horas que hagan falta Com tudo o que sei e o que não sei Ai, então a paz Aplausos 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 Aplausos